Agora é lei. Projeto de hino nas escolas é sancionado pelo prefeito Jorge Lapas. Programa da Secretaria do Trabalho de Osasco auxilia empresas na contratação de pessoas com deficiência. Anemia. Saiba como se prevenir da doença. Bicicletas que refletem a luz dos carros para prevenir acidentes. E Grêmio Aldaques faz jogo treino contra o Corinthians. Agora no Câmara Notícias. Olá. O programa E.A.E. Espaço de Apoio Empresarial da Secretaria de Trabalho de Osasco tem como principal objetivo auxiliar as empresas da cidade na contratação de pessoas com deficiência. Cumprindo assim a Lei de Cotas. É uma iniciativa muito boa. Confira. A inclusão social das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho ainda é algo bastante discutido. E a Lei de Cotas tem como objetivo a reserva no setor público e privado. Vagas de emprego às pessoas com deficiência visando sua inclusão social. O Espaço de Apoio Empresarial, o E.A.E., é um projeto inovador. Criado pelo Núcleo de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da Prefeitura de Osasco. Nós temos um núcleo que faz parte de uma área que se chama Intermediação de Mão de Obra, que faz atendimento às empresas e consultoria para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Este espaço é constituído por quatro encontros, nos quais são discutidos conteúdos relacionados aos diversos tipos de deficiência e a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós temos um trabalho que é o E.A.E., que é o Espaço de Apoio Empresarial, onde nós temos reuniões semestrais de orientação, sensibilização para as empresas, para que nós possamos mudar a mentalidade do empregador para que ele veja o deficiente pela sua competência e não pela sua deficiência. O público-alvo do E.A.E. é o gestor de recursos humanos, envolvido no processo de seleção de candidatos, cuja empresa tem a vaga de emprego abertas no Portal do Trabalhador de Osasco. E a má alimentação e falta de nutrientes trazem consequências à saúde. Um exemplo disso é a falta de ferro, que pode trazer a anemia. A anemia pode ser causada por deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Porém, a anemia causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais. Mas a anemia pode ser causada por vários fatores. Ela pode ser causada por produtos químicos, ela pode ser causada por verminose, ela pode ser causada por má alimentação. Estima-se que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro. O ferro é um nutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. Crianças gestantes, lactantes, meninas, adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução são os grupos mais afetados pela anemia, muito embora homens, adolescentes, adultos e idosos também possam ser afetados. A doença pode ser percebida através dos principais sintomas, fadiga generalizada, falta de apetite, paredez de pele e mucosas, menor disposição para o trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças e apatia. Mas o diagnóstico mesmo é feito através de um exame de sangue que vai dar a quantidade de hemoglobina. Abaixo de 12, ela já tem um começo de anemia. Mas alguns sinais e sintomas da doença ainda são inespecíficos, necessitando de exames laboratoriais. E após o intervalo, bicicleta que reflete luz de carro para prevenir acidentes. E projeto de lei da vereadora professora Mazé Favarão é sancionada pelo prefeito. É daqui a pouquinho. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Câmara Notícias está de volta e agora vamos falar de futebol. O Osasco Aldaques fez um jogo treino contra o Corinthians. Os dois não se encontraram no Paulistão devido ao regulamento, mas se encontraram na última sexta-feira num jogo de alto nível. O regulamento não permitiu que Osasco Aldaques e Corinthians se encontrassem no Campeonato Paulista. Mas o jeito inovador de jogar do time osasquense chamou a atenção do timão, que decidiu realizar um jogo treino contra a equipe sensação do Campeonato Paulista. O jogo treino realizado no CT Joaquim Grava tinha a cara de jogo valendo três pontos, com os times buscando gol e todos os atletas querendo mostrar serviço. Os dois times estavam em campo com suas equipes titulares. No lado do Corinthians, os jogadores queriam mostrar serviço para Mano Menezes, visando a estreia no Campeonato Brasileiro dia 20 contra o Atlético Mineiro fora de casa, enquanto os atletas do Osasco Aldaques queriam mostrar que estão à disposição do técnico Fernando Diniz. O Osasco Aldaques aguarda a confirmação se irá fazer uma parceria com algum time que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B ou C para dar sequência na equipe, ou se disputará a Copa Paulista. O primeiro tempo foi extremamente equilibrado e disputado, com as duas equipes tendo chance de gols. Mas os gols só saíram no segundo tempo. Romarinho abriu o placar para o Timão. Mas não demorou para que Ítalo empatasse para o Osasco Aldaques. Visivelmente, o Corinthians estava incomodado com o resultado e, de tanto tentar, conseguiu o gol, novamente com o Romarinho, que deu a vitória para o time corintiano no jogo 3. E aquele papinho que resultado em jogo 3 não vale nada, não cola com o Fernando Diniz, que sabe que o seu time poderia ter vencido pelo que apresentou na partida. A gente, se você olhar os números do jogo, mais uma vez, se você tirar os gols, as pessoas olharem só os números, vão dizer, bom, esse time ganhou de 2 ou de 3 e, no fim, a gente perdeu de 2 a 1. A gente teve bastante pós de bola, a saída foi muito boa de trás. Só que a gente conseguiu entregar dois gols, sendo que o jogo estava super fácil para sair jogando, nas bolas que a gente entregou. Teve muitas situações que estavam difíceis, a gente conseguiu sair jogando com bastante qualidade. O que faltou, na realidade, foi a gente ser mais preciso para não entregar os gols e ser um pouquinho mais enfático na parte da frente, para ser mais agressivo e concluir mais a gol com mais chance real. A forma de jogo do Osasco ao Dax continua dividindo opiniões. Para o lateral esquerdo do Corinthians, Fábio Santos, não é tão simples para um time grande jogar desta forma. É complicado. Eu acho que num time grande é mais complicado mesmo. Eu acho que a cobrança é maior. Você pega um Paquembu com 35 mil pessoas, você arrumar a saída dessa e toma um gol. A cobrança é maior, é mais difícil. Mas eu sei. Não sei te dizer se vai dar certo ou não. Só algum time grande contratando ele para ver se consegue. Mas pode ficar tranquilo, Fábio Santos, porque o Fernando Diniz garantiu que continuará com o projeto na cidade de Osasco e não irá para outra equipe nesta temporada. Não, eu recebi, venho recebendo convites, assim. E eu falei desde o princípio que eu ia escutar o seu Mário primeiro, a proposta que ele tem para fazer. E a intenção primeira é da gente tocar o projeto para frente, fazer com que o Osasco cresça com o decorrer do tempo, disputando todas as competições, procurando melhorar cada vez mais o time para fazer um bom papel e representar bem a cidade de Osasco. E o Grêmio Barueri já viveu os seus anos de glória na elite do nacional e paulista. Mas depois de crises políticas, ele tenta se manter na Série A2. Fundado em 1989, o Grêmio Barueri só começou a jogar profissionalmente em 2001. Isso porque o time foi campeão da Copa São Paulo de Juniores. Depois disso, o Barueri conseguiu a proeza de sete acessos seguidos, chegando à Série A1 do Paulistão de forma meteórica. Também chegou à Série A do Brasileiro. Ainda ele, vem bola para a área para o Valbaiano! Gol do Barueri! Disputando futebol de elite, o time teve o apoio da Prefeitura Municipal, um centro de treinamento com muita estrutura e um estádio de altíssimo nível, a Arena Barueri. Em 2009, a primeira participação no Brasileirão. Além de se manter na elite, conquistou vaga na Sul-Americana e revelou alguns jogadores para clubes grandes. Fernandinho, Ralf, Leandro Castan e Xandão foram nomes que se destacaram. No ano seguinte, o time brigou com a Prefeitura e se mudou para a presidência. Presidente Prudente. Naquele momento, toda a brilhante trajetória da jovem equipe foi quebrada no meio. Após rebaixamentos no Brasileiro e no Paulista, o time voltou para a sua cidade de Natal em 2011. E desde então, não consegue interromper as quedas seguidas. Acompanho o Barueri desde a série B1 do Paulista, vamos nos todos os jogos, série C do Brasileirão, jogo no Parque Antártico, eu ia, tem mais de 100 ingressos em casa. Subiu, subiu, aí mudou para Prudente, aí desandou de vez, voltou agora só caindo. Torcei para ganhar sábado, hoje, mas está difícil, viu? Vamos ver o que dá. Quase caindo para a série A3 do Paulista, o Barueri precisará vencer o Red Bull fora de casa e torcer por tropeços adversários. Só assim, o time evitará a queda. Enquanto isso, o time recebeu o Goianesa pela Copa do Brasil. E após um empate por 2x2 na ida, o time segurou o 0x0 na Arena Barueri e avançou para a segunda fase da competição. Para sábado, agora é relaxar, é realmente regenerar os atletas aí que participaram desse jogo, foi desgastante demais, e buscar uma possibilidade, fazer um jogo, claro, respeitando muito a equipe do Red Bull, briga pelo título, mas a gente briga pela nossa vida aqui na série A2 e eu creio que é possível se a gente conseguir fazer um jogo com excelência, no limite, físico, técnico, tático, acredito que a gente possa sair vencedor e se manter vivo na série A2. Muitas trocas de gestão. Agora o presidente é Alberto Ferrari e o clube tenta fazer diferente de times como o Santo André, por exemplo. O Santo André disputou a Copa do Brasil, venceu, disputou o Libertadores e hoje não compete a nível regional. O Barueri tem a série no segundo semestre e se não conseguiu o acesso, entrará na mesma situação. O que fazer é muito trabalho, muita dedicação. É o que a gente vem fazendo esses dias que eu peguei o clube aqui. O clube não, eu já peguei o clube já há um tempo, mas a minha diretoria, o meu vice-presidente, que estava tocando. Eu faço em apenas 20, 30 dias que eu estou tocando o time e a gente tem que se conformar com o que tinha. Estamos se virando com o que a gente tinha, não dá para contratar mais. Agora vamos focar no final do campeonato. E é o que a gente está fazendo, um trabalho bom, trabalhar e sair dessa situação, que eu tenho certeza e otimismo que a gente vai sair disso daí para que a gente, ano que vem, possa proporcionar aí muitas alegrias numa situação melhor. Nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, a vereadora professora Mazé Favarão fala sobre o seu projeto de lei que traz a obrigatoriedade dos hinos nacional e municipal nas escolas, projeto que foi sancionado pelo prefeito Jorge Lapas. Voltamos já. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com uma febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse a unidade de saúde porque podia ser a forma grávida da doença. É, dengue mata. Uma empresa norte-americana criou uma bicicleta que reflete a luz dos carros para prevenir acidentes e proteger os ciclistas. Olha que legal. Acidentes com ciclistas e debates sobre a implantação de ciclofaixas tomaram conta da agenda pública das grandes cidades nos últimos anos, mas a fragilidade e a vulnerabilidade dos adeptos à bicicleta, frente aos veículos de maior porte, principalmente à noite, pode estar com os dias contados, pelo menos do que depender de iniciativas como a da empresa Mission Bikes, sediada em San Francisco, que criou a Lumen, um modelo de bicicleta que reflete a luz de carros, ônibus e caminhões. De acordo com o site Springwise, responsável por encontrar negócios inovadores ao redor do mundo, a tecnologia utilizada foi inspirada aos olhos dos gatos. Durante o dia, a invenção funciona como a bicicleta cinza carvão, com um leve brilho. À noite é ativado um mecanismo retrorreflexivo, que faz com que o revestimento da Lumen se ilumine quando ela é atingida pelas luzes do farol dos carros. Assim, o motorista desatento conseguirá ver o que há um ciclista à sua frente, já que a luz emitida por seu veículo atingirá de volta. A bicicleta utiliza ao todo centenas de milhares de minúsculas esferas transparentes, que podem refletir a luz em até 300 metros. As rodas também possuem o mesmo revestimento. A Lumen vem em cinco tamanhos e duas versões, com e sem marcha. O projeto ainda está em fase de financiamento do Kickstarter, mas deve estar disponível para os consumidores em breve. Hoje o Câmara Notícias estreia um quadro novo, Agora é Lei, no qual nós vamos trazer até vocês todos os projetos dos nossos vereadores que foram sancionados pelo prefeito Jorge Lapas. O primeiro deles é de autoria da vereadora professora Mazé Favarão, que obriga todas as escolas da cidade, a cantar o hino nacional e municipal. Bem, a Lei dos Hinos, ela diz respeito especificamente à questão da educação das escolas, né? Isso significa que após a entonação do hino nacional, nós teremos a do hino de Osasco com a devida explicação do que é o hino. Porque cantar o hino não é uma coisa difícil, você decora, nós sabemos, às vezes erramos uma palavrinha ou outra, ficamos em dúvida. A questão é o que o hino significa, o que ele representa, o que ele conta, o que ele remete de simbologia. Então, agora é lei. Comunidade, os pais, os parentes podem esperar que às quartas-feiras, a hasteamento das bandeiras, o hino nacional e o hino de Osasco. Mas mais do que isso, as crianças devem saber durante as aulas, o significado de ambos. O Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou o Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!